WD Stores, camisas de time na melhor qualidade e melhor preço do mercado, personalização e envio para todo o Brasil. Mostra o canal, parceiro, chama aí no primeiro link da descrição. E fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, aqui no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para falarmos aqui umas novidades interessantes que podem estar chegando ao pé em 2022. Lembrando, é um vídeo bem curto, né galera? Algumas coisas bem interessantes, não são tão oficiais assim, né galera? Mas são informações que saíram através do Twitter oficial da Konami, cara. Então a gente indica muita coisa, velho. Lembrando, galera, lembrando, se puder deixar o seu like aqui abaixo, também se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, vai ajudar bastante, beleza? E se perder tempo, cara, vamos para o vídeo. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vocês podem ver que temos algumas novidades interessantes que podem estar chegando ao pé, né galera? É um vídeo curto, lembrando, não tem muitas informações aqui para falar, porque eu já estou trazendo o vídeo toda essa semana que passou, na semana anterior. Então não tem tantas informações assim que saem diariamente, né galera? Por isso que a maioria, sendo que temos nos tratar, se trata assim de fato de rumores, né rapaziada? E uma coisa que saiu bem interessante, né galera, como vocês sabem, na última semana, para ser mais preciso, a Konami firmou uma parceria com a equipe do Napoli, né? Eles confirmaram essa parceria, até então uma parceria normal, o Parters, após mesmo, eles lançaram um contrato de exclusividade com a equipe de Napoli, né rapaziada? Eles liberaram um pequeno trailer, né galera, através do seu Twitter oficial, onde eles reproduzem alguns gols executados pelo Napoli na vida real, né galera? Eles executam e refazem, recriam os gols no game também. Como vocês sabem, na vida real, assim como em toda parte do mundo, pelo menos na maioria, né cara? Alguns lugares já estão voltando, aos poucos, e está assim sem torcida, né galera? E sim, essas mesmas cenas que foram reproduzidas no game, também estão sem torcida, assim como a vida real. E eu vi muitas pessoas postando que talvez, quem sabe, o PS 2022 possa ter a opção de vocês jogarem com estádio vazio, né galera? E por que não, né mano? Se a Konami até apresentou essa possibilidade nesses trailers em que eles disponibilizaram, né cara? Com os gols sendo refeitos no estádio vazio, poderia sim ser uma opção para a Konami introduzir para nós estarmos jogando, né galera? Eu, pelo menos, eu habilitaria no meu game, pelo menos para jogar a Master League, porque eu, sinceramente, depois de mais de um ano de futebol, é que o futebol foi paralisado, voltou sem público, eu já me acostumei a ver os estádios sem público, e é muito estranho jogar com o público lá presente, né cara? Então, por que não ter essa opção de tanto habilitar quanto desabilitar o público no estádio, né velho? Eu acho que não daria tanto trabalho, assim, para a Konami, e seria excelente por alguns N fatores. Por que, Manoelba? Bom, é claro que eu acho que a grande vantagem seria principalmente para o PC, né rapaziada? Seria legal ter um console e tudo mais, porque o console que ainda não vai aguentar, né rapaziada? Sem algum problema, mas seria legal para, vamos dizer que a atmosfera, eu acho que a atmosfera daria uma atmosfera mais real, né cara? Porque todo mundo, eu acho, que já se acostumou a ver futebol sem público e gostaria até de fazer o Master League sem o público presente nos estádios. Mas no PC seria essencial, porque tem uma galera que tem um PC um pouco mais fraco, né rapaziada? E você saber sim, de para renderizar, além dos jogadores em campo, a torcida requer muito de placa de vídeo, muitas peças que precisam ser muito mais avançadas, por exemplo. E eu, quando eu não tinha um PC tão bom e eu jogava FIFA no meu PC, FIFA World pelo menos, lá tinha a opção sim de desligar o público e o jogo rodava lisinho, né rapaziada? Então tem sim uma galera que tem um PC um pouco mais... que não tem um PC tão bom assim, que tem um PC um pouco mais simples, um pouco mais humilde. Se tivesse essa opção de desligar o público, seria fundamental, porque gostaria, poderia sim jogar, fazer uma gameplay de boa, tanto no MyClub quanto na Master League. Poderia se divertir, jogar um jogo lisinho, né rapaziada? Porque com torcida, o jogo pesa muito mais, né cara? Pesa muito mais, requer muito mais a placa de vídeo de todas as peças que estão presentes no PC. Então seria muito interessante, galera. Eu apoiaria demais que o que eu não me colocasse, sim, essa opção de nós desligarmos o público, o arquibancada, os torcedores presentes no arquibancado no PS 2022, né cara? Eu acho que seria uma novidade impressionante, né cara? Novidade de tanto. Outra coisa também, que eu tenho recebido muitas perguntas, alguns youtubers têm falado sobre isso, né galera? E eu vou sim atualizar a vocês desse fato. Que na minha opinião, sinceramente, eu como Manoel, eu acho que é uma coisa indispensável nos dias de hoje, né cara? Porque já de dois, três anos pra cá, uma coisa assim que vem entrando com força no futebol mundial, se trata assim do VAR, né galera? O VAR, e você está entrando com força no futebol mundial, todas as ligas do mundo, se não a maioria delas, tem sim a presença do VAR disponível, né galera? Que é sim o árbitro de vídeo, né rapaziada? O árbitro de vídeo, né galera? Você sabe muito bem, eu não preciso nem explicar pra vocês o que que é. E muitas pessoas perguntam, bom Manoel, irá chegar no PS 2022 ou não irá chegar? Cara, eu, sinceramente, como eu falei pra vocês, eu acho que é uma coisa indispensável. Todos nós já nos acostumamos com a presença do VAR no futebol e seria legal ter também ele presente no game, né rapaziada? Porque o VAR, eu acho que é uma coisa sensacional, né cara? Se estivermos no FIFA ou no PS, seria muito legal, muito interativo, né cara? Não seria nem com a intenção principal de corrigir os erros da arbitragem. Porque eu tenho certeza que a Konami já faz ao máximo pra arbitragem não errar naturalmente, sem precisar do VAR, né cara? Mas eu acho que, interativamente, seria muito legal ter o VAR, né cara? Daria uma atmosfera muito maior ao game, seja ou não, pra corrigir erros da arbitragem. Vamos supor que o bandeirinha erra de propósito, aí o VAR vai lá e corrige. Seria muito legal se tivéssemos esse modo presente. É claro, lembrando, com a opção de desligar e ligar o VAR. Porque tem gente que não vai gostar, né cara? Imagina você jogar MyClub toda hora, a interferência do VAR dentro da partida. Eu acho que todas essas coisas, assim como a presença de público na área bancada e também do VAR, teriam sim que ser opcionais, né rapaziada? Se a pessoa quer ou não jogar com o VAR ou com o sem público no estádio. Agora, quanto à informação sobre a presença do VAR, a coisa mais recente que temos foi só um pronunciamento do André Bronzoni que ele deu há uns dois anos atrás, quando ele era gerente de PES aqui na América Latina, em que ele falou que seria interessante, né rapaziada? Seria interessante, mas teria que ver como é que a Konami iria fazer isso. É uma possibilidade? Pode aparecer no PES 2022? Pode sim, cara. Pode aparecer, porque será um game de nova geração, o jogo será mais leve, então eles poderão sim, vamos dizer que, abusar um pouco mais da criatividade, colocar alguns modos fora do que nós já estamos comumente, né galera? Então sim, o VAR pode aparecer. Mas é claro, não temos outras informações oficiais, que saíram depois, falando que teremos ou não o VAR. Mas na minha opinião, cara, é algo indispensável. Se eu trabalhasse, por exemplo, em uma empresa de games, seria uma das coisas que eu daria mais prioridade, para incluir o VAR de uma maneira que seja bem divertida, né cara? Bem interessante termos o VAR presente. É claro, que não apareça em todos os jogos, porque fica algo enjoativo. A Konami, vocês sabem muito bem que eles fazem a mesma animação para tudo, então imagina aquela mesma animação de VAR, jogo após jogo. Não, galera, é só de vez em quando mesmo. De vez em quando, uma vez a cada quatro, cinco partidas, o árbitro vai lá consultar o VAR. Eu acho que seria bem interessante, né cara? Seria bem legal termos essa animação disponível e daria uma... Vamos dizer que daria um avanço gigantesco. Acho que muitas pessoas iriam se interessar para comprar o PES e ver como é que o VAR funciona, né cara? Eu não sei se o FIFA terá, mas, mano, é provável que algum game de futebol traga nesse próximo ano, né velho? Eu tenho certeza que entraria muitas pessoas. Eu, pelo menos, gostaria muito de ver como é que o VAR estará no PES 2022, né cara? Seria algo muito divertido termos lá presente. E também, galera, para finalizar, eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas falando Bom, Manuela, por que a Konami não está presente, não estará ausente da E3, né rapaziada? Como você sabe, é um evento de games, dos principais eventos de games do mundo que rolará nos Estados Unidos, em videoconferência. Então, será um evento online para as pessoas acompanharem gratuitamente através de suas casas, suas residências. E estará rolando do dia 13 até o dia 16 de junho, né galera? E a Konami até então, havia demonstrado que poderia marcar presente no evento, só que logo após alguns dias, houve a confirmação de sim de que a Konami não estará na E3, né rapaziada? Eu tenho recebido muitas perguntas do porquê que isso pode acontecer. E segundo o Renan Galvani, essa semana, ainda essa semana, teremos uma resposta oficial do Robin Roop, do porquê que a Konami não aparecerá no evento, cara. Então, fique ligado. Temos algumas suposições falando que talvez o game esteja com um atraso em sua produção. Outras pessoas também dizem que é por causa da Eurocopa, que vai ter a Eurocopa no próximo mês. Então, se eles, de fato, comparecessem na E3, iria ofuscar um pouco o evento, né galera? Porque como vocês sabem, a E3 irá ocorrer no dia 13. A Eurocopa irá começar no dia 12, né cara? Então, se eles aproveitassem a E3 para liberar o conteúdo do PS22, a Eurocopa que está presente no PS21 iria ficar ofuscada, né rapaziada? Então, eles querem aproveitar esse evento para fazer um forte marketing em cima do próprio PS21. Então, tem muitos fatores, né rapaziada? Ainda não sabemos ao certo o porquê que o Konami não irá comparecer ao evento, mas ainda essa semana, teremos uma resposta oficial do Robinho do porquê que a Konami não irá a E3, tá rapaziada? Então, vamos aguardar para termos essas e outras informações oficiais. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se puder deixar o seu gostei aqui abaixo, se inscrever aqui no canal vai ajudar bastante, beleza? Eu vou ficando por aqui galera. Até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus